Saudações, queridos alunos do Sabedoria Cósmica, alunos, alunas, aqui quem vos fala não é o professor Rogério e vou explicar por quê. Por quê? Porque simplesmente desse assunto que eu vou trazer para vocês, eu não sou profissional, eu não sou professor, então assim, não trabalhe com marketing digital, não posso ensinar, então marketing digital não tem nada a ver com esse universo, a não ser o fato de eu ter algum conhecimento que eu vou explicar por que eu tenho também nesse conhecimento de marketing digital, mas assim, o principal motivo de eu gravar esse curso é que eu tenho observado nos milhares de alunos que a gente já tem formados no Sabedoria Cósmica que uma parte deles que quer trabalhar com isso não consegue sair do lugar e aí quando esses alunos têm me procurado, eu pergunto, mas o que você tem feito, como você tem trabalhado aí para você conseguir clientes, aí geralmente eles me mandam algumas coisas para eu ver e geralmente é praticamente a mesma coisa, o problema geralmente é o mesmo e esse problema caminha pelo ponto de que essas pessoas, que pode até ser você, não tem um mínimo de ideia de como funciona uma venda pela internet, e não só na internet, eu acho que isso vale para tudo, existe uma jornada para você vender uma coisa e muitas pessoas não sabem disso, eu também não sabia disso até eu começar a mexer com internet há muitos anos atrás, entender que você, mesmo na loja, mesmo na televisão, na rua, existe assim, você tem que fazer um caminho para vender, então você só chegar ali vendendo, compra aí, não dá certo geralmente, principalmente na internet. E assim, por que eu vou falar aqui de um assunto que eu não sei, assim, entre aspas, primeiro por isso que eu me sinto incomodado e que eu tenho alguma coisa pelo menos que eu posso ajudar a transmitir para as pessoas em relação a isso e segundo que assim, eu tenho uma pessoa que é um profissional de marketing, que trabalha com isso, uma profissional, uma pessoa que tem um conhecimento técnico e tal, e que me ensinou a maior parte do que eu sei, que é a Malu, a minha esposa. Então ela trabalha com marketing digital, dá os cursos dela, e embora ela não dê um curso especificamente para terapeutas, ela me ajudou muito a entender algumas coisas e ela que faz as nossas campanhas de marketing, ela que cuida dessa parte, é o nosso guru de marketing no Sabedoria Cósmica. Então ela é uma pessoa que obviamente me transmitiu muito conhecimento e eu aprendi com ela. Pode ser que em algum momento, se tiver uma demanda, ela de repente possa até pensar num curso de marketing digital para terapeutas, mas aqui, veja só, não há intenção disso, tá? Ah, vamos dar o curso e no final oferecer um outro curso. Não é porque realmente eu estou fazendo esses vídeos aqui a toque de caixa mesmo, porque eu vi que muita gente realmente está com esse problema e se eu não aproveitar o tempo que eu tenho para fazer isso, pode ser que eu pule e não venha fazer nenhum conteúdo que possa ajudá-los, né? Nesse sentido. Bem, então combinados, não sou profissional de marketing, só vou trazer esse conhecimento que eu aprendi muito também com a Malu, tenho que dizer isso, né? E ela que vai aqui transitar também pelo que eu vou falar para vocês. Muito bem, vamos lá, professor. Vão ser algumas aulas, tá? Então, eu vou ver se, como eu sou, enfim, estou dizendo para vocês, eu não tenho esse conhecimento sistematizado, eu vou falar o que eu sei à medida que eu for fazendo as aulas. E hoje, eu queria começar com vocês falando do quê? Eu queria falar justamente dessa situação. A pessoa chega para mim e fala, professor, que é o que acontece? Olha, minha situação está difícil, eu não estou conseguindo vender meus atendimentos e ninguém quer, tal, eu anuncio, tudo bem. Aí eu falo, o que você tem feito, né? Para tentar vender o seu atendimento e tudo mais. Aí a pessoa fala, geralmente, uma coisa assim, eu montei para vocês verem. Ah, eu fiz um anúncio, às vezes até me mostra o anúncio. Agenda aberta, leitura de Tarubaralho Cigano, consulta online, ou enfim, ou presencial. O tempo e o preço. E é isso, tá? É isso que a pessoa fez. E aí, o que eu tenho que dizer para vocês aqui? Que está tudo errado. Ok? Como assim está tudo errado? Está tudo errado porque, simplesmente, quando a pessoa bate o olho nisso, ela não está, a maior parte das pessoas não está no ponto de comprar. Existe uma jornada. E é isso que eu queria começar falando com vocês. Quem já entende de marketing digital, já deve estar imaginando do que eu vou falar aqui. Mas, seja como for, o que eu vou falar vai ajudar você a entender que, para você vender para alguém, é num outro momento que tem coisas antes. E aí, o que você tem que entender? Que vender é o final de um processo. Suzana. Quem é Suzana? Suzana, eu coloquei aqui, porque depois eu fiquei pensando, eu vou dar um nome para essa pessoa. A Suzana está tentando vender os seus serviços. Um nome aleatório aí. A Suzana, ela está tentando trazer o final do processo para o começo, que é vender logo de cara para a pessoa. E isso não dá certo, principalmente na internet. Tá bom? Então, assim, se você está achando estranho isso, eu queria que você acompanhasse. Bem, se você está achando estranho é porque, de fato, você não conhece o famoso funil de vendas. E aí, eu vou pedir para você essa chance, para você entender isso aqui. Você ver, possivelmente, onde você está errando, se a sua ideia é essa. Ah, eu fui lá, fiz um anúncio e ninguém quis. Então, o problema pode ser esse. Vamos lá. O que é esse funil de vendas? Então, o funil de vendas, gente, é uma jornada, que alguns chamam lá de jornada do cliente. É um caminho que o cliente tem que fazer para, aí sim, certamente ele comprar. E como que é esse caminho? Primeiro, entender por que é um funil. Um funil é assim, porque você começa com muita gente lá em cima, um funil, para vender para um número bem menor aqui. Se você quiser começar pelo final do funil, primeiro que você vai pegar pessoas que nem passaram pelo funil. Você já vai entender isso. E quem não passou pelo funil, só compra por sorte. Na minha experiência, vendendo cursos, então. Então, vamos dar atenção para essa história do funil. Olha só, como que funciona isso? Primeira coisa, gente, se você quer vender consistentemente, e aí você fala, mas eu não estou vendendo, eu estou oferecendo um serviço. É a mesma coisa. A pessoa compra, o ato de comprar, ele é movido por sentimentos parecidos. Quer dizer, pode ter uma diferença ali ou aqui, mas a pessoa vai comprar, preferir fazer sua leitura do que fazer com outra pessoa, pelo mesmo motivo que ela vai comer num lugar que ela achou legal, do que não vai no outro. Tem que ter um movimento ali, tem que ter um afeto para ela fazer isso. E para você conseguir levar ela até esse ponto, não é de cara. Primeiro, por mais curto que seja esse intervalo de fazer tudo isso que eu vou fazer, pode ser que esse funil se complete em meia hora. Ela compra de você, mas ele tem que começar por aqui. Primeiro, você tem que atrair as pessoas. Então, atrair é o quê? É você ser conhecido nas redes sociais. Eu estou falando de redes sociais porque imagino que é o lugar que você vai tentar captar clientes. No mundo físico, aí fora, é um pouco mais complicado isso. Você vai ter que fazer outro tipo de panfletagem e tal, que seja como for. Mas assim, o caminho seria o mesmo. Mas vamos pensar aqui em redes sociais. Você tem que atrair as pessoas. O que é atrair? É aquela coisa assim, dar um exemplo para vocês. Você vai falar para mim assim, se você usa Instagram, você já viu aquela pessoa que você vê stories todo dia? Que você já vê aí? Pensa aí na sua cabeça. E que às vezes você nem sabe por que você vê o story dela. Você está todo dia ali vendo que ela posta isso, posta aquilo. Às vezes é uma pessoa que nem está vendendo nada. Ela posta fotos dela. Mas tem algum motivo de você ver aquilo. Ou você achou ela bonita, ou você achou curioso aquele conteúdo. Ou realmente ela tem um produto interessante. Você acompanha de algum assunto que você gosta. E aí o que acontece? Ela vai... Ela chamou sua atenção. Aí um dia você viu. Um dia passou no feed ali. A pessoa mexendo no tarô dela. Mostrando. Essa carta significa tal. A leitura do dia. Ou alguma coisa assim. Ela não está vendendo nada. Ela não falou em dinheiro. E você está ali. Aí você vê um dia. Aí você vai... Outro dia aparece uma outra story ali. Por quê? Porque a rede viu que você parou naquela imagem. Então você tem que saber isso. Existe um lance que chama algoritmo. Eu não vou poder falar de tudo isso. Eu não sou especialista. Mas saiba disso. Se você para muito numa postagem de uma pessoa. No outro dia o Instagram vai mostrar outra postagem dela. Ou na outra hora. Ou tal. Então assim. Você deu atenção. O Instagram sabe que você gostou. E ele vai ajudando a entregar ali. E aí você fica vendo. Vai vendo e tal. E aí o que vem depois disso? Depois disso... Você vai... Então a ideia você já entendeu. Eu não estou vendendo nada primeiro. Eu só estou ali. Colocando um conteúdo. Uma coisa ou outra. Pode ser do assunto. Pode ser pessoal. Mas a pessoa está me acompanhando. Depois vem o quê? Converter. Converter aqui não é vender. Tá gente? Opa. Vocês não estão vendo aqui. Converter. Converter está mais na ideia de cativar. Que é aquela pessoa que você vê todo dia mesmo. Você ficou cativa dela já. Você já está vendo o que ela produz. Então ela produz um conteúdo de sabonetes artesanais. Sei lá. Ou ela produz alguma coisa que você gosta. Dicas de alguma coisa. Várias dicas. E você está ali. Então ela já converteu a sua atenção. E é isso que você tem que fazer. Ou seja. Você tem que ter antes de pensar em vender. E isso daí vale também para quem tem uma loja na rua. Ou seja. Quem tem... Quer dizer. As pessoas passam e ficam olhando aquela vitrine. Várias vezes. Mas ela vem. Ela dá uma volta ali. Ela está... Então assim. A pessoa é cativada. Ninguém chega. A não ser uma pessoa que está precisando. Quero comprar um par de meia agora. Porque é uma emergência. Eu vou e entro em qualquer loja. Não. Geralmente você vai entrar. Você vai ali em um lugar. Ou que te chamou a atenção. Ou algum lugar que você já vai várias vezes. Por quê? Porque em algum momento você foi cativado por esse lugar. E é essa a ideia que você tem que ter. Então você percebe que quando... O quanto que isso está ficando distante só disso. Quer dizer. Pô. Eu coloquei uma postagem lá. Com preço. Ninguém quis. Aí depois eu vim aqui e diminui o preço. Não adiantou nada. Ninguém quis também. Aí vem uma pessoa lá perguntar ainda. Se podia ser mais barato. Então a pessoa começa a atrair um tipo de... As pessoas entendem que você está mais querendo vender do que ela comprar. Então essa mensagem também não pode ser passada. Você tem que tomar cuidado com isso. A pessoa tem que querer mais comprar do que você vender. Pelo menos ali entre vocês na relação tem que ser isso. Isso é marketing digital. Gente. Não é eu que estou inventando. Mas tem a ver não só marketing digital. Marketing num todo. Muito bem. Então assim. Aí a pessoa você já está vendo ali. Vai pensando em um perfil no Instagram que você faz isso. Você já está vendo e tal. Aí vem a próxima fase. Você vai vendo tanto. E está tão legal aquilo ali. Que aí você começa um relacionamento com aquela pessoa. Como assim relacionamento? Eu vou me relacionar como? Você já começa a mandar mensagem. Você já está curtindo os posts. Aí você manda uma mensagem e a pessoa responde. Aí você já. Pô. Que legal. Então perceba. Aqui você já tem um ponto bem mais perto dessa relação. E o funil é menor. Quer dizer. Essa parte é menor. Ou seja. Muita gente que está aqui. Não é todo mundo que veio para cá. Vai diminuindo. Mas aqui você já tem uma galera já muito fiel a você. Certo. Uma galera que está comentando. Que está curtindo. Que você está respondendo. Ah. Mas demora muito isso aqui. Pode demorar. Pode demorar. Mas. Pode ser que seja. Sei lá. Um mês. Uma semana. Dois meses. Mas isso vai acontecendo. Então você percebeu. Está percebendo. Cada vez mais. Eu volto aqui em cima para você ver. O quanto que essa ideia de. Vou colocar um anúncio. E vou ter clientes. Está muito distante. De como é. Coisa do marketing mesmo. Entendeu? Por isso que existe um assunto chamado marketing. Um que tem faculdade. Tem tudo isso. Quer dizer. Isso tem algum fundamento. Então é isso que eu acho. Às vezes as pessoas não percebem que não é assim só. Vou anunciar e vou vender. Você tem que cativar. É isso que todo mundo fez. Que a Coca-Cola fez em algum momento. Que o McDonald's fez. Aquela loja que você vai de bolo. Que você acha gostoso. Que fica aquele cheiro de bolo. Tudo isso faz parte do negócio. Alguém te atendeu bem. Você volta. Você tem aquele vendedor do bairro. Que você é cativo dele. Alguma coisa tem ali que ele te cativou. E aqui no caso. Num ambiente volátil. Que nem da internet. Isso é até mais importante. Você tem que manter o contato. Bem. Você se relacionou. Atrair pessoas. Fazendo os conteúdos. Essas pessoas foram ficando. Tal. Daqui a pouco tem umas pessoas falando comigo. Tudo mais. A ideia é a seguinte. Gente. Agora. É vender. Essas pessoas. Elas são clientes em grande potencial. Elas estão espetadas. Poderando você colocar o seu anúncio. Agora sim. Agora sim. Isso daqui poderia vir. Esse anúncio. Opa. Esse anúncio aqui. Só que ele poderia vir. Claro. Contextualizado. De alguma forma. Aí vem a questão. Não perca. Vai ser só essa semana que eu vou fazer isso. Tudo mais. Tal. Você já está. Mas quem que vai conversar com esse anúncio? Não é quem não te conhece. Essa galera que já está curtindo. Que já está comentando. Que você já cativou. Aí sim. Essas pessoas. Vão. Vão. Interagir com o que você está querendo. Certo. Só que assim. Olha só. Aí você vai falar assim. Ah. Mas quantas pessoas? Duas. Três. Né. Quatro. Quer dizer. Enquanto você está aqui. Vendendo. Tem mais gente aqui. Caindo aqui. Então a ideia é que esse negócio. Ele vai se tornando autossustentável. Porque quem compra de você. E isso é importante agora gente. Também depende do que você vai entregar. Porque se você entrega uma leitura que é mal feita. Você não consegue falar. O vídeo está ruim. E tal. Aí é aquela história. A pessoa compra uma vez só. Agora se o seu problema é assim. Eu estou fazendo tudo direitinho. Do jeito que eu consigo fazer. Claro. O melhor que eu consigo fazer. Não preciso ser um super herói. Ou super heroína. Mas eu fiz. Que nem eu. Por exemplo. Eu tento fazer o meu. Eu faço o melhor que eu posso fazer nos meus cursos. Você pode ter certeza disso. Mesmo que você achou o curso ruim. Pode ser que ele está ruim para você. Mas é o que eu melhor posso fazer. Então assim. O melhor que eu posso filmar com o que eu tenho. O melhor conteúdo que eu posso fazer. Eu dou o meu melhor. E tem resultados. Né. Por quê? Porque eu estou dando o meu melhor para o meu curso ser o melhor. Não é só para ele vender. Eu quero vender. Né. Não é só para ele vender. Mas é porque eu quero que seja o melhor. Se você tem essa energia. Também. A pessoa vai fazer essa jornada toda aqui. E no final do arco-íris. O que ela encontra? O pote de ouro. Porque ela encontra um bom serviço. Ela foi atraída. Ela foi cativada. Ela se relacionou com você. Curtiu. Comentou. Ela se ofereceu. Ela comprou. E estava tudo legal. O que acontece? Super fãs. Ou seja. Ela vira seu fã. E ela vai comprar de novo. E você vai ter um cliente fiel. Entendeu? Enquanto outros chegam. Você vai vender o seu curso de novo. Vai vender outro curso. E isso vai acontecer. Por quê? Porque você está enganando ela com marketing? Não. Porque ela fez uma jornada humana. Que é jornada de relacionamento. É assim que você conhece as pessoas. Porque vender. É a mesma coisa que você chegar. Para uma pessoa no bar. Entendeu? Ela está tomando. E você fala. Aquela pessoa é legal. Você chega para ela e fala. Vamos se casar amanhã. Já está aqui a aliança. Não. A pessoa vai se afastar. Mesmo que ela tenha achado o cara bonito. Ou vice-versa. Não é assim. Entendeu? Você vai falar. Nossa. O cara chegou para mim. Está a aliança aqui. O carro está ali. Já vamos casar. Não. Cara. Para. E tem uma rota. Tem um roteiro. Ou seja. Se a gente transformar. Usar esse exemplo. Você vai ver. Tem que atrair. Tem que cativar. Tem que. Aí depois. Sai uma vez. Toma um refrigerante. Ou um suco. Ou uma cerveja. Aí vai. Aí tem um relacionamento. Aí vai indo a coisa. Entendeu? E se a gente pensar que esse produto aqui é o casamento. Por exemplo. Pode ser. Ou o primeiro beijo. Como você quiser ver. Esse ponto mais íntimo. Ele só vem depois de um ciclo. Normalmente. Numa situação normal. Então é isso. Então se você olhar aqui. A Suzana. A Rosana. É Rosana ou Suzana? Esqueci. Deixa eu ver. Cadê o nome dela? Suzana. A Suzana já está chegando no barco. Viu o cara. Ela já chegou. Já quer pedi-lo em casamento. Não dá. Entendeu? E depois falar. Não sei por que. Ninguém gosta de mim. Ninguém está nem aí para mim. Estou brincando. Mas não é. Não estou brincando. É isso mesmo gente. Então assim. A pessoa só vai comprar novamente. E você vai ter essa clientela. E vai entrar mais. Se você for bem honesto nesse sentido. Você está produzindo uma coisa ali. Está atraindo as pessoas. Elas veem quem você é. Elas gostam. Elas vão seguindo. Então a ideia é essa. Tá bom? E para dizer para vocês. Que a minha ideia. Neste. Neste. Nesta aula. O que eu tinha para falar aqui dentro. Do meu conhecimento amador. Que é. É isso. Hoje eu queria falar de funil de vendas. Então aqui. Eu acho que já dá para você ver muito bem. Se você está fazendo certo ou errado. Eu tive que entender isso aqui. Eu comecei a fazer. E deu muito resultado para mim. Não só nas vendas. Mas como manter um relacionamento com as pessoas. Conseguir manter esse assunto na internet. Os meus assuntos. Ter gente conversando. Porque nem tudo é venda. É você se sentir bem. Sentir que você está fazendo uma coisa. Está ajudando as pessoas. E está conseguindo viver disso. E para isso. Essa rota é a rota humana. De relacionamento. É a rota que a gente faz. Seja para um namoro. Seja para fechar um negócio. Para fazer uma amizade. Você não chama a pessoa. Para a sua casa. Você acabou de conhecer. Leva ela para casa. Um amigo. Não. Já vai ter uma viagem. Uma pessoa que você conheceu agora. Não. Tem tudo isso aqui. Para a coisa se solidificar. Tá bom gente? Então era isso daí. E minha apresentação chega ao fim. Espero que tenha ajudado vocês. E logo mais eu volto com a próxima aula. E não sei o que eu vou abordar. Mas provavelmente vamos falar algum assunto aí. Que eu possa falar em relação a marketing. Para você conseguir vender o seu produto. Certo? É isso aí. Um forte abraço. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.